Graças e paz amados, aqui pastor Everaldo de novo. Quando um versículo se torna muito popular, é fácil esquecer do texto em que se aparece. Por causa disso, há versículos que são usados por muitos cristãos da maneira errada. Não caia no mesmo erro. Hoje quero trazer três versículos que você, provavelmente, já interpretou errado. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe sua sugestão e compartilhe nas suas redes sociais. Bora para o vídeo? Vamos ao primeiro versículo. Filipenses 4, 13 diz assim, Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é muito usado por aqueles que pregam a teologia da prosperidade, que dizem, Com a ajuda de Jesus, consigo fazer o que eu quiser. Porém, o que Paulo queria realmente expressar é que ele podia passar por todo tipo de situação. Ele suportaria porque servia Jesus. Pois a felicidade do cristão não depende da situação financeira. Segundo, 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. A interpretação errônea está em, não há nenhuma dificuldade que não podemos suportar. Porém, esse versículo não diz respeito à dificuldade, mas sim à tentação. O versículo anterior avisa sobre o perigo de ficar muito confortável sem ficar de alerta contra a tentação. Não temos desculpa se cairmos em tentação. Na verdade, a tentação é o engodo de Satanás para aguçar a sua concupiscência. Pois se vigiamos, Deus sempre nos dá uma saída. Não podemos justificar o pecado com a falta de opção. Interpretação errônea. Se obedecer a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Porém, o significado é esse. Se seu prazer está em Deus, você vai desejar as coisas de Deus. Por exemplo, Hum, que mulher linda! Aí digo, Deus, eu preciso que o Senhor me dê ela. Eu estou desejando esta mulher. Me dá ela para mim. Pois quando os seus desejos se alinham com os desejos de Deus, eles se cumprirão. Sua vontade precisa se alinhar com a vontade de Deus. E não o contrário. Esse, na verdade, é o real significado. Se eu desejar algo que não é de Deus, então eu estou pedindo a Satanás, não a Deus. Um grande abraço. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Me dá uma força, viu? Deus abençoe.